Olá, bom dia para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Vamos a alguns destaques desta quinta-feira. Toma posse hoje aqui em Brasília o novo presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. A instituição será comandada pelo médico veterinário Adalberto Eberhard, conhecido pelo seu trabalho na conservação do Pantanal Mato Grossense. Outra posse é na FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. O general do exército Franklin Berg de Freitas reassume a FUNAI depois de pedir a exoneração do cargo em abril do ano passado. E uma comitiva de ministros está a caminho de Roraima. Eles vão verificar como está a situação dos imigrantes venezuelanos por lá. A repórter Márcia Fernandes acompanha essa viagem e gravou um vídeo. Vamos ver. Olá, bom dia. Eu sou a repórter Márcia Fernandes e estou acompanhando a comitiva do Governo Federal que segue para Boa Vista para conhecer as instalações, os abrigos e também o posto de criagem que fica na cidade de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. O objetivo dessa comitiva é analisar como está sendo a acolhida dos venezuelanos que chegam ao Brasil e pensar políticas públicas desse grupo que chega aqui, que foge da crise migratória e que atinge o país. Estão conosco o ministro da Saúde, o ministro da Educação, o ministro da Controladoria Geral da União e também o ministro da Cidadania, além do ministro da Defeita. E durante o dia você pode acompanhar conosco um pouco de como tem sido essa viagem e como que tem sido o diálogo também com o governo de Roraima sobre como melhorar a situação da população que sofre com a chegada dos venezuelanos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também gravou um vídeo antes do embarque. Ele fala como que vai ser esse trabalho lá em Roraima. Veja. Vamos fazer uma visita com vários ministros para ver a crise dos imigrantes que fogem da Venezuela, num regime ditatorial, e que ao entrar no território brasileiro faz um grande impacto naquelas comunidades. Nós tivemos lá uma epidemia de sarampo que se estendeu, foi para Manaus. Nós precisamos alertar todo o Brasil sobre a necessidade das vacinações estarem em dia. O trânsito é muito intenso de pessoas e nós precisamos manter o nosso status sanitário. Espero que isso daí sirva para a gente sinalizar a todos os secretários municipais de saúde, a todas as equipes de vacinação, a importância da caderneta de vacinação estar em dia e de nós termos um grande esforço de mantermos a nossa vacinação nacional num bom status. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda durante todo o dia. Você acompanha outras informações ao longo da nossa programação. Não saia daí. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.